E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zeke e no dia de hoje vamos encerrar mais um assunto sobre a arte clássica. Nos meses passados eu havia falado de como era a arte na Grécia e outros aspectos e hoje trataremos de algo que remete uma tradição de mais de mil anos, o nu artístico. É isso aí e vem comigo. Antes de mais nada eu gostaria de falar que a ideia de fazer esse tema surgiu de um comentário feito por um inscrito que estava na época no fundamental e não entendia porque tinha tanta mulher pelada nas pinturas. Isso há uns três anos atrás, mas eu resolvi trazer esse vídeo só agora, pois é interessante de responder. O nu na arte é um tema muito comum atualmente, como na escultura e em outras formas de nos representar. E o tema, com mais de dois mil anos de história, se tornou uma tradição com o tempo. No episódio anterior descobrimos que essa tradição, presente em tantos séculos de arte ocidental, derivou do conceito grego de beleza e perfeição. Não somente isso, pois representar o corpo jovem masculino estava ligado à virilidade, qualidade valorizada no sentido militar pelos gregos e romanos. Mas então, os gregos se foram, os romanos se dividiram e conforme as cidades eram invadidas pelos oponentes, pintores fugitivos conseguiram manter a tradição viva. Porém, o nu feminino ganhou muito mais interesse do que o masculino após o renascimento e conseguiu sobreviver com o passar do tempo. De fato, o corpo feminino, por razões biológicas, é algo que traz a nós, homens heterossexuais, muito mais interesse do que o masculino. Para as mulheres heterossexuais, poderíamos dizer que o contrário também faz sentido. No entanto, o sexo feminino desempenha um papel fundamental na sociedade desde o início dos tempos. Eu e você viemos de uma mãe. Machos e fêmeas precisam uns dos outros para reprodução, para sim garantir que a nossa espécie não desapareça. O ponto é, por desempenharem um papel tão importante, o nu feminino acabou recebendo ao longo do tempo mais atenção. E temos até registros de pequenas estátuas com base no corpo feminino de até 40 mil anos atrás. Apesar de tudo isso, pouquíssimas mulheres fazem, de fato, parte do corpo artístico na história da arte, como as Guerrilla Girls evidenciam. Mas a sociedade, de um modo geral, não aceitou isso de bom grado não, viu? Principalmente lá na época da Idade Média e do Renascimento. Isso porque a imagem de corpos humanos agitava os sentimentos da galera e, dependendo da época em que falamos, isso poderia gerar consequências negativas para os autores. O que veremos mês que vem? A questão do pudor e da vergonha são variáveis em todas as culturas. A grande maioria dos índios no mundo não se sentem incomodados em ficar pelados todo o tempo, pois para eles a ideia de roupa é exterior à sua vivência e costumes. O frio e o calor são combatidos com banhos ou cobertores na maior parte das vezes, não com roupas leves ou pesadas. Claro que isso varia de acordo com a região, com os índios americanos, por exemplo, usando peças em couro. Já o mundo ocidental, principalmente o europeu, desenvolveu uma cultura bem diferente. Até porque eles seguiam, em sua maioria, o cristianismo. E vemos na Bíblia que roupas se tornaram muito comuns desde que Adão e Eva ficaram conscientes da sua nudez e foram expulsos do paraíso. E por que eu trouxe uma passagem bíblica para o texto? Porque o catolicismo esteve muito próximo à arte durante toda a Idade Média ao barroco. Depois foi se afastando. A representação de Adão e Eva foram uma das poucas a passarem pela censura da igreja. E esse sentimento de vergonha e a noção da carne pecaminosa cercam o estado de nudez. A nudez que seduz, a nudez que nos desvia do caminho correto. Para vocês terem uma ideia, existem pouquíssimos nus na representação da Idade Média. Também temos a imagem de Jesus Cristo com metade do corpo coberto, metade mostrando as cicatrizes do seu sacrifício. E esse tipo de regra, estabelecido pelo clero aos artistas, meio que perde suas forças com a transição para a Renascença. Isso eu expliquei no vídeo sobre o Renascimento. Mas a ideia central que vigorou por toda a Idade Média foi o Teocentrismo. Na Renascença, ela divide o lugar com o antropocentrismo, o homem. E o homem, como criatura divina, também merece ser representado. Artistas como Leonardo da Vinci e Botticelli estudaram cada vez mais a anatomia humana, com crescente reinteresse pelos nus, já que muitos outros povos faziam isso antes deles. Apesar de muitos religiosos serem contra na época, muitos pintores renascentistas pintaram seus nus em obras encomendadas pela igreja, sem grandes problemas, como foi o caso da Capela Sistina. Um fato curioso, e que revela que a censura sempre esteve escondida, é que, depois da morte de Michelangelo, muitos dos personagens que ele pintou no teto ganharam, como eu posso dizer, uma tanguinha. Depois do Renascimento e do Barroco, os nus se tornaram um tema frequente na arte, e muito comum no século seguinte. É interessante trazer essa questão à tona, pois parece, e só parece, que quando temas que nos chamam a atenção, como os nus, são utilizados para criar a arte, é como se a coisa ganhasse um outro nível. Por exemplo, um nu desenhado em um local público, dependendo, pode gerar multas ou penalidades aos autores, principalmente se for feito no quadro da escola. Mas, se a mesma imagem estiver em um museu, é legitimada como arte. Ela não só ganha status, mas deixa também de ser uma imagem considerada vulgar. Ela se tornou arte. Isso me lembra de uma série que eu falei há muito tempo no vídeo sobre o Jeff Koons, chamada Made in Heaven, criada pelo autor, ou traduzindo Feito no Céu. Nada mais do que uma série de fotografias eróticas do próprio Koons e da companheira dele na época, a atriz de filmes eróticos, Siciliona. Eu trouxe esse exemplo porque cabe muito bem no nosso assunto. Sem o discurso do autor e em outro lugar, como numa revista adulta, aquelas fotos seriam apenas pornografia. Transponha isso para um museu e dê o devido contexto e não haverá problemas com a censura. O que eu acho mais engraçado são seguranças fortões ao lado dessas fotos. Tipo, eles devem estar pensando assim, o que deve ter acontecido ali, mano? Mas isso é o que diferencia qualquer nu artístico de arte erótica ou pornografia. Podemos nos sentir excitados ao olhar um nu, pois isso é um efeito involuntário do nosso organismo ao estímulo visual do nu. Porém, a intenção não é essa. E sim, explorar algum aspecto artístico, técnico, simbólico, conceitual com a obra. Já, tanto a arte erótica como a pornografia buscam servir de entretenimento adulto e provocar estímulos sexuais nos seus espectadores. Apesar disso, tem um pequeno movimento na arte que tenta utilizar a pornografia como ela é para fins artísticos, criando propostas distintas. Mesmo com a proliferação dos nus no mundo da arte, e a sua maioria sendo femininos, o público continuou a se chocar com as pinturas de muitos artistas. Artistas como Goya e Manet obtiveram seus nomes na lista negra de certas entidades. E é isso que veremos na segunda parte desse vídeo. Bem pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e dessa minissérie que complementa o tema de arte grega. O comentário que eu já falei foi feito há mais de uns 3 anos atrás, mas eu resolvi trazer esse vídeo só agora, pois é interessante de responder. Esse assunto é um pouco mais profundo do que tratado nesse vídeo, Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada na descrição do vídeo. Tem um documentário bem legal em inglês, legendado em português. Passem lá. Se você gostou do vídeo, curte mais. Se gostou mesmo, então dê like, triplo e compartilha. Gostou do canal e quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Ah, comente a tua sugestão para os próximos episódios. Curta a arte e a educação no Facebook. Lá eu posto um conteúdo sobre artes. Curte Isaac Artes também. Lá eu posto minha arte digital e tradicional. Me segue no Instagram. Lá eu posto meus desenhos. E o canal tem o seu próprio Insta. É só me seguir. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui.